Estou de volta para mais um vídeo da Semana dos Concursos 2019 do CPM. Hoje é dia de nós esquematizarmos o edital do TJDF agora para tabelião e registrador. Não confundem, porque dentro da Semana dos Concursos nós esquematizamos e fizemos um plano estratégico para você passar um concurso de técnico e analista do TJDFT. Hoje é dia de eu esquematizar o edital do concurso para cartório para você ser titular, para você ser notário ou registrador, que é o que eu sou atualmente. Para você que não me conhece, está chegando hoje. Meu nome é Paulo Machado, eu sou tabelão de notas e tabelão de protesto, mas eu também sou registrador de imóveis, títulos, documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais. Já passei 10 vezes na primeira fase desse concurso de cartório e é com essa experiência que eu venho aqui para esquematizar esse edital e entregar para você a melhor preparação do planeta se você quiser passar na primeira fase de um concurso. Entregar para você a melhor preparação não quer dizer que necessariamente você vai passar. Eu não vou ser hipócrita. Mas só a certeza de saber que você está se preparando da melhor forma como poderia se preparar, isso já dá um conforto emocional simplesmente sensacional. Vamos lá, vamos para o edital esquematizado do TJDFT. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre a banca. A banca que vai fazer o concurso, como é bem tradicional no âmbito do Distrito Federal, é CESP barra SEBRASP, tá? Então, se é CESP que vai fazer, cara, você tem que ficar ligado. Porque, assim, ó, se fosse IESIS, que é a banca que vai fazer Santa Catarina, você teria uma primeira fase muito focada em texto seco. Muito embora IESIS tenha mostrado em 2018, na prova do Ceará, que ela passou a cobrar mais doutrina e também jurisprudência, súmula, blá, blá, blá. Agora, CESP não. CESP é tradição. Cobra texto seco também? Cobra. Mas, amigo, aparece muita doutrina, aparece muita jurisprudência. Então, já vai aqui a sacada de você estudar muita súmula, muita jurisprudência. Ó, pelo menos 50 súmulas por dia de STF ou STJ. E todos os dias, revisando ali em 7 ou 8 minutos em áudio, as súmulas vinculantes. Isso é sagrado em prova do CESP, tá bom? Vamos lá. Agora, tem um detalhe. Você que estudou comigo a esquematização do edital para Polícia Civil do Distrito Federal, para Técnico e Analista do Distrito Federal, não confunda, hein? Lá, no concurso para Polícia Civil do DF, Técnico e Analista, geralmente uma errada anula uma certa. Isso não acontece aqui no concurso para cartório. No concurso para cartório, você vai ver que são 100 questões e você tem que marcar todas, porque uma errada definitivamente não anula uma certa. Perfeito? E são questões de múltipla escolha e não questões de VOF, como acontece no concurso para Técnico e Analista do TJ, como acontece no concurso para Polícia Civil do Distrito Federal. Então, essas diferenças são gritantes. Fica ligado. Ó, inscrições vão do dia 4 ao dia 26 de fevereiro. Aliás, ó, entra aí, faça a minha inscrição. Estou falando aqui com o pessoal da minha equipe. Vai do dia 4 ao dia 26 de fevereiro. Então, nesse momento, estão abertas as inscrições para o concurso para cartório do Distrito Federal. E aí, eu vou te dar uma sacada. Quando você fizer a inscrição, automaticamente já pague. Porque, assim, eu já fiz prova para cartório em 15 estados. Reprovei em 5, passei em 10. É o seguinte, e teve uma... No último concurso de Minas Gerais, eu não fiz a prova porque eu fiz a inscrição e não paguei. É porque, excepcionalmente, lá em Minas Gerais, os caras estavam com a seguinte frescura. Você imprimia sua inscrição hoje, mas só podia pagar 48 horas depois. Acabei esquecendo porque, geralmente, eu pago no dia. Então, assim, aqui não tem essa frescura. Na hora que você fizer a inscrição, já vai lá e paga. Tudo bem. Valor, R$250. Uma verdadeira pechincha para você concorrer ao carro que eu considero mais fantástico no Brasil. Eu, tá? Não quer dizer que seja necessariamente... Talvez, para você, o melhor seja magistratura. Talvez, o melhor seja Ministério Público. Eu respeito isso. Policial civil, eu respeito. Mas, para mim, a melhor função, para ser mais técnico a ser exercida, é a função de tabelião e registrador. R$250. Se você não tiver, você pede emprestado para a tia, para a sogra, para o amigo, mas não deixa de fazer, ok? Bom, a prova terá duração de 5 horas. Anota aí, prova terá duração de 5 horas. Fala comigo em voz alta, para você não esquecer. Faz diferença uma prova em 4 horas para uma prova em 5 horas, tá bom? Então, você vai ter que calcular o tempo dentro do qual você faz uma prova. Você tem que calcular em quanto tempo você consegue resolver exercícios numa situação simulada, ok? Então, queridão, agora mesmo, agora mesmo. Fica ligado, fica presente para isso. Serão 5 horas de prova e a prova vai ser no dia 28 de abril de 2019. E cuidado, hein? Porque a primeira fase do DF, 28 de abril de 2019, no momento está conflitando com a segunda fase do concurso do Paraná. Então, muita gente vai deixar de fazer a inscrição no DF ou, eventualmente, deixou de fazer no Paraná por conta desse choque. Gente, não tem nada mais imbecil a se fazer do que isso. Desculpa a franqueza, tá? Desculpa a franqueza, mas não tem nada mais imbecil. Por quê? Moçada, se tem uma coisa que muda, que eu aprendi em 5 anos e meio, se tem uma coisa que muda em matéria de concurso para cartório, é data. Então, hoje está batendo, mas pode ser que lá na frente não bata mais. Pode ser que lá na frente não bata mais. Porque pode ser que um concurso seja suspenso, pode ser que haja alguma impugnação. Então, faça os dois. Ah, Paulo, mas se eu estiver na segunda fase do Paraná e continuar e bater? Aí, amigo, você vai ter doado 250 reais por SESP ou vai ter doado alguma coisa lá para o concurso do Paraná caso você escolha por fazer a prova do Distrito Federal? Bom, naturalmente, naturalmente, o concurso do Paraná tem ali cerca de 280 vagas para provimento, uma porrada também para remoção. A maioria vai preferir fazer no estado do Paraná. Bom, mas essa é uma escolha muito pessoal. tem gente que vai preferir fazer DF. Ele prefere arriscar passar no DF do que passar no Paraná e não assumir. Perfeito? Então, vou deixar essa escolha com você. Faça suas apostas. São duas unidades federativas sensacionais. Eu amo as duas. Tanto Paraná como o Estado, como o Distrito Federal. Tem gente que acha que não tem ligação nenhuma com o Paraná. O pessoal da minha equipe aqui está nos bastidores, talvez achando isso. mas meu pai nasceu na cidade de Umoarama, no estado do Paraná. Então, na verdade, assim, meu pai nasceu em Pirapózinho, registrado em Pirapózinho, ou mais especificamente, Estrela do Norte, em São Paulo, embora ele tenha vivido ali em Pirapózinho, mas morou ali em Umoarama, no estado do Paraná, junto com o meu avô. Então, nós temos sim ligação com o estado do Paraná. E Distrito Federal foi o local que eu nasci. Você já deve saber isso. Tudo bem. Então, o valor R$250, a prova é dia 28 de abril de 2019. E as questões da prova serão do tipo múltipla escolha. Então, você vai fazer da letra A, você vai ter que escolher uma alternativa da letra A até a letra E. Então, no fundo, no fundo, acabam sendo como se fosse 500 questões, 500 itens para você analisar, né? Então, 100 questões de múltipla escolha. Marca 1, marca todas, tá? Porque 1 errada não anula 1 certa. Vamos para a próxima página. Próxima página é o seguinte. Olha aí. Pessoal, aí nós vamos ter seis fases. Prova objetiva. E aí, o seguinte. Você vai ver aqui, ó, que nós temos quatro vagas. Perfeito? Então, concurso placatório, geralmente é assim. Se tem quatro vagas para provimento, se tem quatro vagas para provimento, passa quatro vezes oito para a segunda fase de provimento. Ok? Se são quatro vagas para provimento, eu não estou dizendo que as quatro aqui do DF são para provimento, tá? Não são todas para provimento. Mas se são quatro para provimento, cara, vão 32 para a segunda fase. Ok? Se são três, se são três para provimento, vão 24 pessoas para a segunda fase. Geralmente vai mais. Porque assim, se o que ficou em 24º tirou 70, E aí, junto com ele, mais dez pessoas tiraram 70, todas essas pessoas vão para a segunda fase. São as regras do edital. Ok? Quem empata na última colocação, vai tudo junto para a segunda fase. Perfeito? Gente, a fase mais importante do concurso placatório do DF, eu considero a primeira. Por quê? Porque são poucas pessoas que vão para a segunda fase. São poucas pessoas. Tanto é assim, que no último concurso placatório do DF, pessoas com um pontinho de títulos conseguiram ficar entre as seis vagas que nós tínhamos disponíveis. Olha que coisa interessante, hein? Então, na maioria dos concursos de cartório com um ponto de título, você não consegue ficar nem entre os 20 primeiros. Mas no concurso do DF é possível, porque geralmente ocorre uma seleção muito poderosa ali na primeira fase. Muita gente com título não consegue chegar até mais à frente. Então, ó, prova objetiva. Primeira fase. Segunda fase é uma prova escrita e prática. Depois eu vou gravar um vídeo para falar sobre essa prova escrita e prática, tá? Terceira etapa, comprovação de requisitos para a autógrafa das delegações. Muito cedo para a gente falar disso. Quarta etapa, do exame psicotécnico, da entrega de laudo neurológico e do laudo psiquiátrico. Sim, existe essa fase no concurso placatório também. Eu sempre lembro, eu já estou atestado aí, praticamente, sei lá, quase uns 10 estados da federação e disseram que sim, o Paulo Machado é um cara extremamente normal. Olha só, a quinta etapa é a prova oral. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas confere a saga da prova oral que tem aqui no meu canal, tá? São mais de 30 vídeos que eu já tenho gravados para ajudar você na prova oral. Sexta etapa, avaliação dos títulos. Avaliação dos títulos, que no caso do Distrito Federal, no último concurso, não foi o que fez a diferença. Foi a primeira e a segunda fase que fizeram a diferença. Tudo bem. Senhores, e aí, vagas 4 e para a segunda etapa passará 8 candidatos por vagas que maior, ponto A, é o que diz o edital. Vamos agora para as matérias. Matérias, sétimo ponto aqui, matérias. Vamos lá. Senhores, senhores, aí basicamente é a mesma coisa que acontece nos estados, nas unidades federativas, tá? Inclusive, a melhor preparação do Brasil, como eu disse, para você passar na primeira fase do concurso para cartório do DF, chama-se máquina da primeira fase. E se você quer ir para o próximo nível, se você quer chegar, chegando no concurso para cartório do DF, eu recomendo seriamente que você pare tudo que você está fazendo agora, inclusive esse vídeo, vai aqui embaixo e clica para você comprar o máquina da primeira fase para o concurso do DF. Cara, isso vai mudar o seu jogo, porque eu e minha equipe passamos mais de um ano, já tem um ano e meio, nós coletamos as questões estratégicas de todas as matérias, nós pegamos o edital e nós trituramos o edital, nós trituramos o edital, senhores, nós trituramos o edital e aí eu tenho certeza de uma coisa, se você passar talvez seis meses estudando, você talvez não consiga nem reunir a esquematização que nós fizemos dentro do máquina. Se eu só te falasse os detalhes que tem dentro do máquina, já valeria o investimento que hoje, hoje, se você procurar hoje, está absolutamente absurdo, assim, praticamente, sabe, é muito louco isso, gente. O investimento e o retorno aqui é uma coisa sensacional e detalhe, esse máquina que vai te preparar para o concurso do DF também te prepara muito fortemente para a Santa Catarina, para o concurso do Rio Grande do Sul e para os próximos concursos. Você vai ter um ano, um ano de acesso para você assistir quantas vezes você quiser, porque na verdade, a minha intenção é que você assista 10 vezes o máquina pelo menos no período de um ano. São mais de 12 simulados, são mais de 3 mil questões. Ei, eu mesmo, pessoalmente, comento cada uma das questões. Mas além de comentar em vídeo cada uma das questões, sabe o que eu faço? Gente, eu entrego para você um PDF com o comentário de todas as questões do máquina. Depois, inclusive, você vai imprimir e você vai ficar fazendo igual eu faço. Eu estudo pelas questões do máquina. No atual momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já resolvi 10.800 questões em 59 dias, mas tudo isso por conta do máquina. E aí, eu termino uma sequência, aí eu começo de novo. Eu termino a semana 2, aí eu faço a semana 2 de novo. Gente, é a melhor preparação do Brasil para a primeira fase e é o curso que mais aprovou para a primeira fase em 2018. Ok? Gente, as matérias são as de sempre. Constitucional, administrativo e tributário, sem olhar para ali, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui, Direito Público. Constitucional, administrativo e tributário, tá? Constitucional, administrativo e tributário, perfeito? Agora, vamos no Direito Privado. Civil, processo civil e empresarial, civil, processo civil e empresarial, beleza? Aí, penal, processo penal, notarial e registral e atualidades. Então, Constitucional, administrativo e tributário, tudo estendendo o máquina. Civil, processo civil e empresarial, 6. Penal, processo penal, notarial e registral, 10. E conhecimentos gerais. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, tá aqui, ó, legislação especial, constitucional, administrativo e tributário, civil, processo civil, penal, processo penal, empresarial, conhecimentos gerais, língua portuguesa. Cara, língua portuguesa, geralmente, eles colocam para cobrar na segunda fase, mas não vem nenhuma questão na prova objetiva de português, tá? Registros Públicos, RCPN, tabelonato de notas, protesto, registro de imóveis, RCPJ. Isso aqui, gente, é notarial e registral, né? Ó, daqui até aqui, são duas matérias, ou basicamente uma, notarial e registral. Perfeito? Tranquilo? Então, todas essas matérias, com exceção de conhecimentos gerais, que mais para frente nós vamos incluir dentro do máquina, elas estão lá. Cara, então, ó, agora mesmo, é a sua hora. Vai fazer concurso para cartório do DF, vai fazer concurso para cartório de Santa Catarina, vai fazer concurso para cartório do Rio Grande do Sul, faça o máquina da primeira fase e mude absolutamente o seu jogo. Absolutamente mude o seu jogo. Aliás, se você quiser comprar o código de normas, tá? A legislação especial que se aplica aos cartórios do Distrito Federal, procura minha equipe aí, porque eu vou liberar hoje para vocês poderem fazer essa aquisição. Moçada, e aí, como é que você pode estudar para concurso para cartório? Moçada, aqui eu posso falar com muita propriedade, e tem muito a ver com o que eu venho ensinando durante a semana dos concursos para a moçada, que vai fazer concurso para polícia civil, concurso para técnico do TJ, vai estudar para o AB. Amigo, você vai pegar, constitucional, administrativo e tributário, civil, processo civil e empresarial, penal, processo penal, notarial e registral e conhecimento gerais. Você vai esquematizar essas matérias no edital verticalizado e vai atacar todas essas matérias através de exercícios. Você vai atacar todas essas matérias através de exercícios, todas elas. E você vai fazer, amigo, aqui é jogo de gente grande, tá? E você que está me assistindo é grande. Eu estou falando que é jogo de gente grande, mas você que está me assistindo é grande. Não interessa se você ainda está terminando o curso de Direito, não interessa se você reprovou. Eu reprovei no concurso para técnico do Distrito Federal, do TJDF, mas passei 10 vezes na primeira fase do concurso para cartório. Entende a ideia? Então, cara, a grandeza, ela está dentro de você, mas você precisa despertar essa grandeza. Então, como é que você estuda para o concurso de cartório? Através da resolução de exercícios. Mínimo de 100 questões por dia e, cara, o ideal, o fantástico, seriam 300 questões por dia. E aí, você vai fazer como essas questões? Simples, a cada 15 ou 20 minutos, não mais que 20 minutos, tá? A cada 15 ou 20 minutos, você vai fazer 50 questões. Dá um intervalo de 5 minutos, aí você começa de novo. 50 questões. Dá um intervalo de 5 minutos, aí outra sequência. Então, são baterias. Você vai fazer aí, 5 baterias, 5 baterias de 20 minutos. Se você for fazer, assim, depende de quantas questões você for fazer, né? Por exemplo, no atual momento, eu estou fazendo 300 questões. Então, eu faço, em 12 minutos, eu faço em média 75 questões, mas, isso eu, tá? Porque eu já estou treinando há algum tempo. Então, se você for fazer 75 questões em 20 minutos, cara, fantástico, ok? 20 minutos, você vai fazer 75 questões. É um ótimo tempo. Aí, você descansa 5 a 7 minutos, vai mais 20 minutos. Descansa 5 a 7 minutos, vai mais 20 minutos. Descansa 5 a 7 minutos, vai mais 20 minutos. Então, em 4 tempos de 20 minutos, você vai fazer 75 questões, ok? Desculpa. Em cada tempo de 20 minutos, você vai fazer 75 questões. Ao final, presta atenção, que em 4 tempos de 20 minutos, você terá feito 300 questões. Amigo, e o meu recado para você é, cara, a menos que seja absolutamente possível, faça de manhã. Ah, Paulo, eu trabalho 8 horas, passe a acordar às 5. Hoje é o dia 59, que eu acordo às 4 e 45 da manhã, e amanhã, eu vou mudar para 4 horas e 30 minutos, porque eu fiquei sabendo de um cara que está acordando 4 e 30, então, eu vou acordar 4 horas e 29 minutos para eu ficar à frente dele. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, de manhã, de manhã é onde a mágica acontece. Vá dormir mais cedo. Ah, Paulo, eu sou um cara noturno. Mude toda a sua rotina, que vale a pena. Cara, eu mudei, e foi uma coisa absolutamente extraordinária, tá? Isso muda o teu jogo, muda o teu jogo mesmo, tá? Gente, começar o dia, e antes das 8 da manhã, você já fazer 300 questões, cara, teu dia é outro. Bom, tem mais coisas que eu vou falar sobre isso, mas aí é dentro do nosso curso fechado, chamado Tropa da Aprovação. Bom, e aí, aqui em relação a cartório, tem um detalhe. se você vai fazer Polícia Civil do Distrito Federal, se você vai fazer concurso para, se você vai fazer concurso para técnico do TJ, ou AB, eu recomendo para você o Tropa da Aprovação, e para o concurso de cartório também, o Tropa da Aprovação, que é onde eu vou ensinar o que você tem que fazer, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu vou ensinar os 9, aqui eu te falei um, mas eu vou ensinar os 9 passos estratégicos, que me levaram de 0 a 13 aprovações, num período extremamente curto, tá? Assim, curto agora falando é fácil, né? 3 anos, 4 anos, isso não é curto coisa nenhuma, né? Mas enfim, tem pessoas que às vezes passam 3, 4 anos e não passam em nada. Eu passei 10 vezes na primeira fase só do concurso de cartório, e passei duas vezes na UAB, passei no concurso de nível médio no Distrito Federal, e tudo por conta da estratégia que eu ensino dentro do Tropa da Aprovação, e eu vou abrir inscrições na próxima terça-feira, às 9 horas. Se você quiser garantir uma vaga, você vai ter que mandar um WhatsApp para o meu telefone, que é 6186034545, ou então aqui embaixo, você pode falar com os nossos consultores e tirar todas as suas dúvidas, tá? Aí você coloca o seu nome na lista de espera para o Tropa da Aprovação, tá? Eu vou liberar mais informações sobre o Tropa da Aprovação, mas saiba que o Tropa, cara, não é um curso de exercícios. O Tropa não é um curso de exercícios. O Tropa é a minha estratégia de ponta a ponta para passar em concurso. É a minha estratégia de ponta a ponta para passar em concurso. E aí lá você vai aprender não só sobre exercícios, mas também sobre mapas mentais. Vai aprender também sobre mnemônicos. Você vai aprender como otimizar o seu... Cara, que porra de otimizar? Todo mundo fala, ah, vai otimizar o meu tempo. Não! Eu vou ensinar, cara, como é que você vai ler 1.500... Como é que você vai estar estudando 1.500 artigos por mês, 1.500 artigos por mês, ao mesmo tempo que você vai ler 1.500 súmulas, ao mesmo tempo em que você vai fazer 9.000 exercícios por mês, ao mesmo tempo em que você vai fazer 90 mnemônicos. Cara, é assim, é absurdo. É assim, uma coisa sensacional. É a mais alta performance. Eu vou transformar você que é um estudante em um atleta de alta performance, em um atleta olímpico de concurso público, tá? E eu não vou falar isso com base numa coisa que eu ouvi, eu vou falar numa coisa que eu vivo. Perfeito? Muitas pessoas falam, eu prefiro ir lá. Já reprovei várias vezes, e tem algumas pessoas que ensinam aí que não reprovaram onde eu reprovei, mas também não passaram onde eu passei. Porque, meu amigo, não existe essa história de que o cara está estudando, o cara tem um método de estudo, e esse cara passa onde ele quiser. Banana, banana, conversa nenhuma. É impressionante. Eu todo dia estou fazendo esses concursos de cartório com juiz, com promotor, com delegado, com advogados tops, com pessoas que acabaram de se formar, com pessoas maravilhosas. E cada dia eu vejo mais, que você precisa melhorar, que o treinamento nunca acaba. E se você quer comprar o Tropa, ou o Máquina da Primeira Fase, porque o Máquina da Primeira Fase, que você pode comprar junto ou separado. Também vou deixar informações aqui. O Máquina da Primeira Fase, aí ele já tem as questões, como eu disse, comentadas, uma a uma por assunto. Uma a uma por assunto. Tem todos os simulados. Então, você pode fazer um combo do Tropa com o Máquina da Primeira Fase, ou comprar só um dos dois. Os dois, absolutamente fortíssima, se muito indicado, ok? Absolutamente recomendados. Perfeito, moçada? Então é isso, vou terminando por aqui. E vou deixar uma dica transformacional do livro do Tony Robbins, que é a seguinte. Você perde aquilo que deixa de utilizar. O modo fácil de interromper um padrão limitador é simplesmente evitá-lo. Um caminho nervoso, uma neuroassociação, que não for usado, se atrofiará. Mas tenha cuidado. Isso funciona tanto para o negativo, quanto para o positivo. A coragem não utilizada diminui. O empenho não exercitado desaparece. A paixão não manifestada se dissipa. Agora mesmo, tome a decisão de fazer algo que o leve a utilizar uma de suas emoções mais ricas e fortalecedoras. Lembre-se, quanto mais você usa algo, mais forte ele se torna. Nossos músculos emocionais devem ser exercitados, não somente para produzir resultados, mas para nos manter em um estado saudável e preparado. É impressionante, né? Eu, particularmente, quando começo um hábito, quando vou desenvolver um novo hábito, eu não gosto de ter folga. Porque eu acredito no que eu vou te falar. Pouca gente vai te falar isso, mas se liga. É mais fácil fazer uma coisa todo dia do que de vez em quando. Muito mais fácil. É muito mais fácil você resolver questões todos os dias do que três vezes na semana. É muito mais fácil você acordar quatro e meia da manhã todo dia do que três vezes na semana. porque você simplesmente cria o hábito. E depois que você cria o hábito, meu amigo, aí não tem conversa, irmão. Aí não tem conversa. Aí a coisa vai naturalmente. Perfeito? Agora, no começo, irmão, é pauleira. No começo é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas a pergunta não é se é difícil. A pergunta é, vai valer a pena? Eu vou transformar a minha vida? Eu vou dar uma vida melhor para os meus filhos? Eu vou transformar a minha comunidade? Eu estou fazendo as pessoas ganharem mais dinheiro? Eu estou fazendo as pessoas serem mais felizes espiritualmente? Eu vou contribuir melhor para a minha igreja? A pergunta é essa. Meu amigo, se for, cara, faça o que tem que ser feito, porque eu tenho certeza que no final das contas, quando você tiver 70, 80, 90, 100 anos, o que você vai ter colecionado, na verdade, não é dinheiro, e sim, na verdade, histórias, histórias de sucesso. Mas quando você fixa grandes objetivos, eu tenho certeza que você dá grandes passos, porque grandes passos geram passos de gigante. grandes sonhos geram passos de gigante, mas crenças limitantes geram passos limitados. É assim que eu me despeço aqui deste dia da semana dos concursos do CPM, mas lembrando que amanhã tem a esquematização do edital do concurso para cartório de Santa Catarina. Ei, agora mesmo, visita lá o nosso site, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa uma mensagem para mim aqui embaixo. Vamos para cima? Vamos! Vamos!